É mais fácil o escrupuloso ir para o inferno do que ele ir para o céu. Isso é verdade, porque o escrupuloso acredita que o seu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Primeiro, para quem não está entendendo o que é uma pessoa escrupulosa, é aquela pessoa que a sua consciência te acusa o tempo todo, mesmo você não ter feito nada. Eu falo isso com propriedade porque eu já fui uma pessoa escrupulosa, e o escrúpulo mais me afastou de Deus do que me aproximou dele. Uma vez, faz um tempo atrás, já num quaresmo, me lembro como se fosse hoje, eu fui me confessar, tinha várias pessoas aqui, uma perto da outra, né? E eu já estava com um peso na consciência, meu Deus, meu Deus, eu pequei, tenho que me confessar. Fui me confessar e eu saí do confessionário pior psicologicamente do que eu entrei. Primeiro, porque eu fiz uma péssima confissão, apesar de ter falado todos os meus pecados. Segundo, porque o padre não escutava direito. Então, na confissão, pensando, meu Deus do céu, o padre é surdo, e ele estava falando alto. Pronto, vai falar meus pecados para todo mundo aqui. Eu saí desse confessionário arrasado. Eu não fiz uma boa confissão, Deus não me perdoe seu peçana. Aí eu fui para a missa, comecei a chorar, não conseguia dormir direito, eu pronto, estou condenado, vou para o inferno. Esse é o mal do escrupuloso, acreditar que o seu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Primeiro que se você se confessa, com reta intenção no teu coração, você fala todos os teus pecados, se Deus fala, se o padre coloca a mão sobre você e fala, eu te absobo de todos os teus pecados, você vai estar perdoado. Pronto, acontece que muitos católicos, eles passam o dia vendo vídeo aí de padres só falando de pecado, pecado, falando de inferno, 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 falando que a pessoa não é digna de ir para o céu, falando que se a pessoa está em pecado, a pessoa vai para o inferno. Aí vai ver o vídeo de outras pessoas que são da igreja, que passam o dia todo rezando, que passam o dia todo com vela, que rezam o rosário todos os dias, acordam cedo para rezar o rosário. Aí o que é que a pessoa pensa? Pronto, o pessoal aí é santo, vai todo mundo para o céu e eu vou para o inferno. Não é assim, meu povo. Pelo amor de Deus, não existe isso. Primeiro, está com pecado? Vai ao padre, se confessa, ele vai te absorver. Pronto, confia na misericórdia de Deus. Deus procura mais motivos para te salvar do que motivos para te condenar. Se você está indo até o padre é porque você está arrependido. Deus olha para o teu coração, ele sabe que está arrependido. Por mais que tu saia da confissão com o sentimento de que tu não foi perdoado. Ah, mas eu esqueci um pecado. Não importa, Deus te absorveu do mesmo jeito porque ele viu a intenção do teu coração. Então, claro, tem gente que tem o tempo todo para rezar e tem gente que não tem o tempo todo para rezar. Não é porque aquela pessoa não tem o tempo todo para rezar que ela é mais santa do que você. Muitas vezes você tem que sair, você tem que trabalhar, você tem que sustentar a sua família, você tem outras obrigações para fazer que são coisas estressantes. Um momento ou outro você vai se estressar. Geralmente aquela pessoa que tem uma espiritualidade, que pode rezar, acordar cedo para rezar o terço, que pode ir para a missa todos os dias, não significa que ela mereça mais a salvação do que você. Porque você contribui para a evangelização também. Aquelas pessoas que trabalham, se dedicam e dão uma parte do seu dinheiro para a igreja, elas estão evangelizando, porque sem elas a igreja não conseguia fazer obras de evangelização. A igreja não conseguia se reorganizar. Os padres não seriam sustentados pelos fiéis. Então, os fiéis também têm uma parcela na evangelização e uma parcela muito grande na evangelização da família. Então, para de se culpar por muitas vezes não conseguir ali rezar, não conseguir acordar cedo para rezar o terço, por exemplo, com o Frejilson. Para de se culpar por causa disso, porque Deus olha para o seu trabalho, Deus olha para o seu esforço. Deus olha que você é uma pessoa honesta, que você acorda cedo para poder sair para trabalhar e sustentar a sua família. E é normal você ter estresse durante o dia. Quem não se estressa? Todo mundo se estressa. Até o padre se estressa com o problema das paróquias. Todo mundo se estressa. E não é porque você se estressou ou falou um palavrão sem querer que saiu da sua boca que você vai para o inferno, não. Peça perdão a Deus e quando você tiver a oportunidade de se confessar, se confessa. Está em pecado mortal? Não significa que você vai morrer agora e que você vai para o inferno, não. Pede perdão a Deus e vai ao padre se confessar. Falou o teu pecado, abriu o teu coração, teve a intenção de contar toda a verdade e pronto, ele te absorveu. Deus te absorveu. O padre falou, eu te absorvo os teus pecados, pronto, está absorvida. Acontece que muitas pessoas, elas têm um medo tão grande de ir para o inferno, que é louvável, mas saiba que ninguém é digno de ir para o céu. Ninguém. Eu não sou digno, você não é digno de ninguém. O único que não teve pecado nesse mundo foi Jesus. Até os apóstolos tiveram pecados, tiveram pecados. Aliás, eu gosto muito da história dos apóstolos, dos apóstolos, porque nós vemos que eles são pessoas como nós. Pessoas com falhas, pessoas com defeitos, pessoas que erram, mas pessoas que mesmo assim procuram a Deus. E é isso que Deus olha. Deus olha a reta intenção do teu coração em procurá-lo. Deus olha a tua necessidade de Deus. E o escrúpulo, ele faz mal justamente porque ele te leva para o caminho ao contrário. Uma pessoa escrupulosa, quando peca, o padre se confessa e mesmo assim sai e acha que não foi perdoada, ela tem um momento que ela não aguenta mais de tanta angústia que ela se rede ao pecado. Ela pega e fala, não, eu sou pecador, não tenho mais vontade de rezar, não tenho mais vontade de ir para a missa, não tenho mais vontade de ir para a adoração, não tenho mais vontade de rezar o teu, não tenho mais vontade de fazer nada. Eu já estou condenado. Pronto, é isso que o demônio quer que tu pense. Por isso que você tem que ter um exame de consciência. Você tem que parar e refletir. E tem que parar, se você já é escrupuloso, para de seguir, de ficar ouvindo direto falar sobre pecado, de condenação. Isso vai te fazer mais mal do que te ajudar. Faz isso que eu estou falando. Pecou, vai ao padre, se confessa, pronto, está perdoado. Nada de pensar, ai, será que eu me esqueci do pecado, isso, aquilo, o outro? Não, tu vai lá, abriu teu coração, você já teve a reta intenção disso e confessar, Deus te perdoou. O padre fala, te absorve todos os teus pecados. Pronto, está perdoado. Tem dois pontos radicais. Aquela pessoa que acha que nada é pecado, e aquela pessoa que acha que tudo é pecado. Esses dois pontos extremos, pronto, essas duas pessoas estão com problema. Um lado, a pessoa que não liga para a salvação, e de outro lado, a pessoa que liga para a sua salvação, que é importante, é louvável, mas que essa pessoa pensa que o seu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Pensa que Deus não sabe de todas as coisas, e Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe da intenção do teu coração. Além do mais, Deus sabe as dificuldades que tu enfrentas. Não é fácil, meu povo. Se fosse fácil, Adão e Eva não tinham pecado no paraíso. Adão e Eva, lá do lado de Deus, pecaram? Imagina a gente. Mas é importante que, se você quer ser santo, claro, todos nós queremos ser santos para chegar até o céu, devemos estar, primeiramente, com a mente limpa, com a mente sadia, e se confessar, sempre quando tiver necessidade, sempre quando tiver pecado, cair em pecado. Todo mundo cair em pecado. Todo mundo. Todo mundo está exposto ao pecado. Todo mundo. Não existe esse ser humano que não esteja, ah, o meu padre não está, não está assim. Deus é misericordioso. Deus é maior do que o teu pecado. E é isso que o escrupuloso deve carregar na sua mente e no seu coração. Se confessou, está absorvido, independente do pecado. Deus é misericórdia. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado.